Trifecta? O barato agora é tri infernal, moleque! Turn down, pô! E aí, Clashers! Beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês. Rapaziada, eu estou hoje aqui trazendo um vídeo. Eu batalhei, rapaziada. Eu achei muito bacana o resultado dessa batalha. Vocês estão vendo aqui, ó. Eu estou, neste momento, com seis vitórias no torneio que eu comecei no vídeo anterior aí pra vocês. Mostrando aí o início de uma batalha com o meu deck. E, rapaziada, tá rendendo, rapaziada. Tá seis vitórias já. Quem sabe aí eu não trago depois pra vocês aí o resultado final com, de repente, a vitória no desafio. Vocês estão vendo aí diversas vitórias, pouquíssimas derrotas. Vocês estão ligados que o deck, então, tá funcionando, rapaziada. E eu queria trazer pra vocês essa batalha porque ficou muito louco, rapaziada. Você vai ver o poder. Você vai conseguir sentir o poder desse deck, rapaziada. Então, vamos lá. Eu tô aqui batalhando no torneio. Essa é a batalha do torneio. E vocês vão ver ali como ficou, como foi essa batalha e o que que rolou, cara. Achei muito louco. Final dessa batalha totalmente top, moleque. E imprevisível. Não era algo combinado. Eu não queria ter feito isso. Foi alguma coisa que aconteceu durante a batalha e eu achei muito louco como ela terminou, rapaziada. Então, vamos lá. Nós estamos aqui batalhando, tentando me defender ali. Nesse momento, eu tô tentando me defender. O cara tá conseguindo chegar junto ali na minha torre da direita. E no início, eu pensei até e falei, cara, acho que vai ser complicado. O maluco conseguiu se dar bem aqui. Tirou bastante da minha torre ali. Mas tudo voltou ao normal. E eu tranquilizei e consegui botar minha estratégia em prática. Com a vantagem do coletor. Coletor muito importante nesse deck. Na hora que... Inclusive, na verdade, mais importante ainda na hora que chega nos 60 segundos finais. Onde duplica a produção. Se você tiver com um Elixir também, um coletor Elixir. Você vai tá muito bem na fita, cara. Porque vai valer a pena demais. Vai dar uma diferença gigante na hora de batalhar, cara. Eu consegui me defender ali do lado esquerdo. Com os Goblins. Apenas e contra a mini P.E.K.K.A. do cara. E aí do lado direito, cara. Eu consegui contra-atacar ali, ó. Com o Dragão Infernal. O Mega Servo. O Lava Round. E aí o Lava Round explodiu. Eu ainda soltei os meus Goblins ali também. Pra tentar tudo, tudo isso daí. Pra poder tentar derrubar rapidamente aquela torre. E conseguir derrubar aquela torre tranquilamente. Caiu. E aí eu já fiquei na vantagem novamente, rapaziada. Muito bacana. E consegui aí me tranquilizar. Poder montar novamente. E iniciar novamente a estratégia. Pra derrubar do outro lado, rapaziada. Mas olha que doideira que foi esse fim de batalha. Onde aconteceu de tudo aí. Que foi, na verdade, foi maravilhoso pra mim, né, rapaziada. Então vamos lá. Vamos ver aqui. E vocês vão entender aí o porquê Tri Infernal. Vocês viram na capa já aí. Três dragões. Agora imagina três dragões em direção à torre principal. Os três lado a lado. Um do lado do outro. Que cena louca, rapaziada. Então fica ligado aí. Porque agora vai acontecer. Do lado esquerdo tentando derrubar a torre com Lava Round. E Dragão Infernal. Tem um outro Dragão Infernal que eu tava usando pra me defender. Lá no meio. E vai cair a torre da esquerda. E aí eu vou soltar mais um Dragão Infernal. E aí vocês vão ver. Três Dragão Infernal. Indo pra cima de uma torre. E olha como ela cai em dois segundos, rapaziada. Que loucura, né, irmãos. Muito top mesmo, rapaziada. Então, se você curtiu essa estratégia. E esse deck bacana. Com três dragões no final. O famoso Tri Infernal. Já mete aquele like aqui pra fortalecer. Não me venham com papagaiadas. É nóis. Um abraço. Se inscreva no canal pra não perder mais nada. É nóis. Fui! Fui! Agora é pista. Presença na lista. Capa de revista. Entrevista. Conquista. E atiça as medidas. Que tão arrependida. Eu tô tirando onda. Fique vida mitigã. Tchau. Tchau.